Bom, é isso aí. Tamo de volta com mais um Papo nas Estrelas. E agora nós vamos falar sobre o terceiro? O terceiro episódio de Orville. Chama Home. Aqui no Brasil veio como o lar, eu acho, vai vir. Faz sentido. E como a gente já tava... A gente já tava... Não estimando... A gente cantou essa bola. A gente cantou essa bola, vai. E estávamos especulando sobre a possibilidade de ser realmente... Porque a gente já sabia que a Lara ia sair no meio da temporada, né? O que é uma pena, né? Porque ela é uma das personagens mais carismáticas, mais legais da série. Todo mundo adora a Lara, né? Todos os fãs adoram, né? Sim. Todos os personagens. Todos os personagens adoram a Lara. Então é um... É uma pena vê-la ir embora, mas... Que bom que foi em grande estilo, porque... Com certeza. Com certeza. Cara, que... Que roteiro legal, assim. A maneira como eles... Deixam ela ir embora, sabe? Eu falei que você ia tomar um spoiler, né? De Next Gen, né? Porque ele não assistiu a Next Gen inteira ainda. Não. Mas, enfim, tem... Existe um personagem em Next Gen, que é o chefe de segurança, tá? É uma mulher também, é uma chefe de segurança. E... Enfim, ela morre. Né? E aí é a primeira vez em Star Trek que um personagem não vermelhinho morre. Né? Ele morre e, tipo, sai da série. Né? Morre mesmo. Morre mesmo. Morre e morreu. Né? Morreu morrido. E aí... Morte morrida mesmo. Morte morrida mesmo. E aí... Mas a atriz morreu? Não, não, não. O personagem. Só o personagem. A atriz, inclusive, volta como outros personagens e tal. Entendi, entendi. Mas, assim... É... O personagem morre. Eles têm um episódio... Eles têm uma cena final dela se despedindo de todo mundo e tal. Porque ela deixou um holograma pra todo mundo prevendo que ela ia morrer. Mas ela fala de coisas... Enfim. A gente vai analisar esse episódio lá. Tipo aquela fita lá do Kirk quando ele vai pra nave fantasma lá. Esse episódio, onde a Tasha Yar morre, é a maneira ruim de se fazer um personagem ir embora. Só é bom porque o personagem é ruim. Eu não gosto da Tasha Yar. Eu acho um personagem ruim. Então eu dou graças a Deus quando ela vai embora. Mas, no caso da Lara... Como eu não sei, eu vou dar a minha opinião sobre isso. De fato, não, não. Na hora você vê. Mas, assim... É... Agora, em Orville, é exatamente o oposto. É um personagem que a gente gosta. É um personagem que a gente tem um carinho. Que a gente se apegou ao personagem. E eles fazem a despedida dela de uma maneira muito boa. Isso. Eu já tô analisando a cena final, porque a cena final eu acho genial desse episódio, porque ela não tem uma palavra. E não precisa de uma palavra. Ninguém fala. Não tem discurso. Não tem nada. E não precisa. É só interpretação física dos atores. É só... Direção. É que assim... Olha... Não sei, mas... Não acho que é interpretação. Hum, é... Ok, a gente tem um pouco de... Nesse caso, nessa última cena, eu acho que foi tudo meio real. A gente tem um pouco de... Desse background, que a gente sabe que a atriz em si já ia sair e tal. Então não é uma coisa só de personagem. Mas, enfim... É uma cena muito boa. A gente sabe que ela... Talvez tenha tido um problema com o Seth MacFarlane, porque eles tiveram um caso, né? A atriz teve um caso com ele. Aí estão especulando de que ela saiu da série por causa desse caso que ela teve com ele. Desse namoro que eles tiveram juntos. Enfim. A gente não tem como dizer até que ponto isso é verdade, até que ponto que não é. Isso é fofoca. Como é o motivo real. É, enfim. Acho que isso aí tem... Tem saída de fofoca pra fazer esse tipo de coisa. Mas, assim... A cena em si da despedida, eu achei muito forte, cara. Muito forte. Muito bem feita. E é exatamente isso. Eu não precisava falar mais nada, cara. Não precisava falar mais nada. É isso. O que tinha que ser falado já foi. A gente já sabe. A gente conhece os personagens. E só é possível uma cena dessa com personagens muito bem construídos. Porque no momento que ela vai se despedindo de um por um, ela dá um abraço em cada um e tal. Menos no Isaac, porque o Isaac não dá abraços. A gente sabe exatamente o que está passando na cabeça de todos eles. A gente conhece tanto esses personagens que a gente sabe o que eles estão pensando. A gente sabe o que eles estão sentindo naquele momento. Não se faz isso... Não se faz isso no primeiro episódio, onde você não conhece nenhum personagem, onde você não conhece ninguém. Você não consegue esse tipo de emoção. Esse tipo de emoção só vem depois de uma coisa muito bem construída. E Orville tem esses personagens muito bem construídos. Você gosta de todos eles. Você conhece todos eles. Você sabe como eles são. Como eles lidam com as próprias emoções. Isso é verdade. Realmente, Orville é uma coisa que... É uma série muito boa. Para quem gosta de história, de desenvolvimento de personagem, realmente Orville é uma... É um prato chique. É realmente um prato chique, porque lá realmente eles mostram direitinho como fazer o desenvolvimento de personagem. Se você estuda roteiro, cinema, tal, as coisas... Orville é realmente uma ótima... É muito divertido assistir os personagens se desenvolvendo e as tramas se aprofundando. Enfim, eu sou fã. Sou fã, sou fã. O roteiro é do Seth MacFarlane e de um cherry... Eu até deixei aqui, porque o nome é quase impronunciável. Chevapravatnurong. Bom, para você sentir a dificuldade... Está aqui, ó. É, é o roteiro... É, enfim. X. Eu não consigo pronunciar o nome desse cara. Enfim. É isso. Mas vamos lá. Vamos falar do episódio. A Lara, como a gente já tinha especulado antes do episódio sair, quando a gente tinha feito o trailer, a gente falou Ah, acho que a Lara está meio fraca por algum motivo. Porque no trailer a gente tinha visto ela segurando o cara, assim... Tem uma pessoa por cima, que é inclusive a cena desse episódio mesmo, que ela não... Ela estava perdendo força e tal. E que ela teria que voltar para... Para o planeta dela. É, porque a gente já tinha visto no trailer uma cena dela com outra roupa numa casa. É. Muito tíssimo, provavelmente, a casa dela. Sim. E é mesmo. refletindo e tal. As coisas estão realmente... Dá lá essa impressão de que ela ia voltar para casa. Por algum motivo e... Enfim, ela fica doente porque... Como... Inclusive eles falam isso no episódio, né? Como os primeiros astronautas que saíram da Terra, né? Existe uma perda óssea, uma perda de músculo, né? Por causa da falta de gravidade. Sim. Como o planeta da Lara tem uma gravidade bizarramente alta, né? Por isso que ela é muito mais forte que todo mundo. É... Ela... Então a gravidade da Terra que é a gravidade normal é muito pouco para ela. Microgravidade, é. Então ela está sofrendo a mesma coisa. Né? Ela perdeu 20% de ossatura, né? 20% de músculo e não sei quanto de ossatura e tal. Enfim, uma coisa assim. Realmente muita perda, né? É. E então ela tem que voltar para se... Para reacostumar o corpo dela. E essa perda está sendo mais sentida porque ela é muito nova. Se ela tivesse ficado mais tempo em... Em Seleia... Seleia? Seleia? Enfim. Se ela tivesse ficado mais tempo no planeta natal dela, ela não teria tanta perda óssea. Mas ela tem mais perda óssea porque ela tem... Ela é muito nova. Né? E, enfim. Quanto antes ela voltar para casa, mais cedo ela começa a tratar. Né? E assim eles fazem. E mais rápido ela se recupera e tudo mais, né? Eu achei legal isso porque realmente é uma coisa real mesmo, né? Você vê os astronautas e tudo mais quando eles ficam muito tempo lá na estação espacial e tudo mais. Eles... Eles ficam realmente muito debilitados. Não só... Mesmo fazendo exercício o tempo inteiro lá em cima, né? Sim, sim. Mas mesmo fazendo exercício lá em cima, tudo mais, com elástico principalmente, né? Você tem uma perda muscular e óssea muito grande, né? Sim. Até que realmente eles mostram astronauta logo depois que voltou e tudo mais todos eles em cadeiras de rodas não conseguem andar e tudo mais. Então realmente aquilo que a gente viu na... Esqueci o nome. Órvio? Não, da menina. Esqueci. A Lara? A Lara. O que a gente vê com a Lara realmente acontece com a gente, né? Eu gostei. E gostei desse fato dela... Da nossa gravidade normal ser uma microgravidade pra ela. Pra ela é nada, né? É legal que ela tá... Uma hora ela tá tentando fazer um exercício lá e ela tá levantando uns puta pesos desse tamanho assim e ela fala Quando eu cheguei aqui eu consegui levantar 100 quilos a mais do que isso. Oi? Como assim? 100 quilos a mais? Tipo, ela é muito forte. Sim. Sim. E... Enfim. E aí ela chega e ela tem o reencontro com o pai e com a mãe, né? E com a irmã elfa dela. É porque bota esses personagens todos de orelhinha, tipo Spock e tal botou com orelhinha pontuda uma roupa meio verde e marrom virou elfo, né? Automaticamente vira elfo. Não tem muita escolha. Não, eles praticamente estavam realmente em Valfenda, né? Uma Valfenda mais tecnológica, mas... Uma Valfenda high-tech. E... Enfim. E como a gente já tinha conhecido o pai dela lá naquele outro episódio, lá da primeira temporada, que é o Firestorm, se eu não me engano, ele é uma pessoa que não aprova, não aprovou a escolha da Lara de ir pra... pra União, né? Assim como o pai do Spock não aceita o Spock ter ido pra Federação, né? Pra... Pra Pronto Estelar. Mais uma vez, essa conexão, né? É. Entre a Toss, né? Entre Star Trek no geral, né? Sim, sim. Orville é realmente uma carta de amor. Definiram isso na internet, eu acho que é isso mesmo. É uma carta de amor pra Star Trek. Inclusive, assim, o pai da Lara é o Robert Picardo, que ele faz um médico... Ele faz o doutor, né? Que é o médico da Voyager. Né? E o outro cara... É mesmo. Né? Verdade, verdade, verdade. E o outro cara que é o vilão do episódio, né? Ele é o John Bingsley, que ele é o... Phlox, que é o médico da Enterprise. Ah, isso eu não conheço. Que você não conhece, mas ele é o médico da Enterprise. Então são dois doutores de Star Trek ali. Meu, realmente Orville é uma... uma carta de amor pra Star Trek. É, eles estão fazendo o possível pra trazer todos os atores de Star Trek pra cá, né? Ó, vem aí, galera. Vamo aí. Vem que vocês vão entrar em algum cantinho, né? Putz, legal demais, cara. Enfim. E ele é um cara que não aprova, né? E ele... Enfim. Pela história, eles falam que a Lara não tem o mesmo desenvolvimento intelectual que os selenianos têm. Então que... Porque ela é meio burrinha e o pai foi lá e ficou cobrando demais a vida dela e ela acaba se afastando da família. acaba se inscrevendo pra União e entra na... E acaba entrando na Orville, né? Como chefe de segurança. E o pai nunca aprovou isso e tal, né? Tanto que tem uma cena que é muito forte que quando ela tá no quarto, que é uma cena boa, né? Que ela fala não, você não precisa... Eu nunca esqueci da minha limitação. Você fez questão de me lembrar a minha vida inteira. Porra, é forte demais, né? É o pai que não teve tato nenhum, né? Com... Nem com uma limitação que ela tem e que ela teve durante a vida e nem com as escolhas que ela teve no decorrer da vida dela. Olha, eu quero fazer outra coisa, eu não quero seguir a sua vida, eu quero seguir a minha e tal. Então é um pai que não teve tato nenhum, né? Tanto que no final do episódio ele fala pra ela, né? Ele fala eu não te conheço. Né? Porque depois que a Lara vai, resolve o problema, salva todo mundo e tal, com as técnicas dela, né? Ele fala eu não te conheço. Ela fala eu queria que você me conhecesse, mas você nunca deu bola. Né? É... Enfim. É... E aí eles têm um café da manhã aí aparece a irmã e tal, a irmã... A irmã é a irmã perfeita, né? Vai casar com um cara super importante, ela tem um... Com o Legolas. Ela fez um PHD não sei o que com uma idade baixíssima e tal. Então é a pessoa perfeita, né? Tanto que quando tá o outro casal lá, o casal dos vilões com ele, né? Que eles tão falando do filho dele, como o filho dele é grandioso e tal, não sei o que. E aí os pais começam a falar oh, não, porque a nossa filha fala só da irmã e a Lara fica ali no meio assim, tipo, é... Vai a merda todos vocês, né? Pô, eu tô aqui, né? Enfim, aí o cara se revela o vilão da história, né? Porque ele vai lá porque ele quer uma retratação do pai da Lara porque o filho dele cometeu suicídio. Porque o filho dele era um opositor a uma vacina que o pai da Lara tinha desenvolvido. que ele falava que essa vacina que o pai da Lara desenvolveu estava gerando uma síndrome não sei o que em crianças. E o pai da Lara foi... se defendeu, foi contra e tal não sei o que e provou que o menino estaria errado, que o filho do cara estaria errado. E... com isso o rapaz é desacreditado e tal e ele entra numa depressão e acaba se matando, né? E aí quando confrontado com isso o pai da Lara fala não, mas ele estava errado, né? Eu provei toda a comunidade médica concordou comigo que eu estava certo a metodologia do seu filho estava errado era um cara inteligente mas ele estava errado, né? E aí os pais dele viram e falam não, ele estava certo você estava errado ele estava certo que é um tema recorrente hoje em dia, né? Os caras pessoas que não aceitam que o filho está errado, né? O filho nunca está errado para nada, né? E tal E eles querem uma retratação então eles vão lá saca o celular para fazer um filminho arma em punho e fala ó, se retrata aí, né? Sim E ele estava até disposto a isso e tal mas a Lara fala meu, a partir do momento que você falar alguma coisa eles vão matar a gente e a Lara estava na cadeira de rodas ainda, né? Vamos lá eu tenho um leve problema com a cadeira de rodas com o processo da cadeira de rodas porque ela é de um dia para o outro assim, né? Bastou um dia na atmosfera na gravidade do planeta para ela se recuperar meio que completamente lógico que na luta ela ainda estava debilitada porque os outros dois são bem mais velhos do que ela não são treinados então ela tinha a vantagem do treino e da juventude e da juventude mas ela ainda estava muito fraca tanto que a outra consegue empurrar ela para cima da mesa e tal sendo uma pessoa muito na teoria muito mais frágil se a Lara estivesse no pico físico dela ela ia dar um safanão e ia derrubar a outra mas ela não conseguia primeiro que ela não conseguia nem ficar em pé e aí depois ela fez um testezinho botou o pé levantou um pouquinho caiu e aí depois na hora do perigo ela já levanta e sai pulando e bate em todo mundo faltou um leve desenvolvimento aí nessa melhora dela eu achei como roteiro eu achei isso um pouco apressado mostrar que passou um pouco mais de tempo do que deu a impressão porque dá a impressão de que é um, dois dias ali, né? eu diria, vai, três porque teve um dia meio que intermediário onde ela fez uma certa pesquisa na casa dela na casa de do garoto talvez seja o mesmo dia ainda, hein? bom enfim de qualquer maneira menos de uma semana é, bem menos não é tempo suficiente pra voltar ao organismo voltar tudo ao e eu acho que assim a gravidade ela opera no corpo inteiro dela não só nas pernas sim, claro ela mexia os braços normalmente ela ficava sentada normalmente pô, se ela tá o problema é no corpo inteiro dela que era pela falta de gravidade ela deveria ficar largada o tempo inteiro e aí melhorando com o tempo voltando a conseguir ficar em pé ela ficava sentada normal mó assim mexia os braços levantava coisas pô, levantar coisas que era o que ela tava com dificuldade normalmente ela só não conseguia andar x eu acho que deveria não sei eu achei que eles poderiam ter tratado um pouquinho melhor isso como que como que seria essa essa debilitação que ela teve no corpo assim mas enfim isso é detalhe que eu tô querendo ser chato pra achar alguma coisa pra reclamar do episódio mas assim enfim aí ela consegue obviamente sobrepujar a mulher do vilão né e sai pegar e vai atrás dele só que não é se o Mercer tá voltando porque eles acharam uma uma solução lá pro problema da Lara então o cara atira no Mercer o Mercer cai só que ele cai fora isso eu achei uma coisa legal porque não importa você ter a nave né eles tem um escudo de gravidade isso isso então quando você abre a porta da nave pros caras saírem o escudo de gravidade entra em ação aliás já estava em ação porque senão eles seriam afundados né pro chão da nave então na hora que eles saem desse escudo de gravidade aí é gravidade do planeta tanto que ele joga uma garrafa ali a garrafa muito legal os terráqueos poluindo todos os planetas possíveis eu cheguei no planeta novo deixa eu jogar uma garrafa aqui isso enfim e aí o Mercer tá caído pro lado de fora desse ele tá com armadura né uma roupa espacial lá que protege ele só que ela foi danificada pelo tiro do cara então o escudo da armadura da roupa vai acabar em alguns segundos e aí alguém precisa levar ele até o até o escudo da Chantal então ele vira panqueca se não vira panqueca enfim aí a Lara fala eu consigo levar esse cara derrubar esse cara mas você precisa salvar o Mercer aí ele fala mas como você não pode ir né tipo vai aí você que tá fazendo tudo né eu não faço você que manda dessas coisas militares né tipo não é militar eu só arrasto o cara pra lá né o que aí mostra o quanto que tipo vamos lá o vilão ele era equivalente ao pai da Lara de força física e tal então ele tipo arrastar o corpo do Mercer era uma coisa difícil pra ele né mesmo ele sendo um zeleniano mas ele tá na atmosfera dele então ele tipo tem a nossa força aqui no planeta aqui na Terra só que se tiver uma pessoa no chão a gente consegue arrastar uma pessoa e botar no sofá né agora ele não conseguia nem arrastar o cara né então ele era um cara fraco fisicamente em si né não só isso mas ele também foi um pouco debilitado né é botou a mão no negócio pergurou na água caiu da segundo andar não não mas eu tô falando isso pra justificar o porquê que a Lara conseguia ir contra os dois lá fisicamente porque ela tava muito debilitada também né e enfim aí ele vai lá arrastando né pra dentro da da shuttle e aí quando ele tá lá as pernas dele e amassa as pernas dele e quebra os ossos aqui é o fêmur aqui é o que? é o o osso da da é a canela as canela foram embora é na verdade foi conforme ele foi arrastando eu acho que a bateria foi perdendo a força né e algumas partes desligavam já tava desligando desligavam o negócio daí ele as pernas foram pro saco mais cedo pois é e é legal porque quando a Lara quebra o braço lá na nave né que ela tava fazendo o braço de ferro com o Isaac né aí depois ela vai lá pra ah vamos fazer uma pausa né a gente esqueci de botar a pistola aqui vamos a gente vai fazer uma pausa já volto então é isso aí tamo de volta tamo de volta então quando a Lara tá lá que ela tá fazendo quebra de braço lá queda de braço com o Isaac que ela quebra o braço dela aqui né ela vai lá pra doutora Finn e a doutora Finn fala não foi uma uma fratura clean né foi uma acho que quando não sai do lugar sei lá quebra meio certinho né deu uma uma rachadurinha tal não sei o que não fica aí meia hora parada tipo a medicina é tão bizarramente avançada né que tipo a meia horinha você tá boa já né quebrou o braço tipo não é meia horinha aqui a gente demora duas semanas pra arrumar né é né deve ser uma coisa que conserta tudo né mas realmente fica aí deitadinha é meia horinha só não força né beleza daí a reabilitação dela é levantar uns 300 quilos é uns 300 quilos e tal pô consegui levantar 100 quilos a mais é legal que eles colocam um outro um outro chefe de segurança né que é um cara que tem uma tromba que entra no umbigo dele e que essa esse essa tromba é um outro esôfago é pra ele poder comer mais cara eu gostei sabe quem é esse ator eu fui até procurar ele é o The Thick The Thick lembra é uma série lá no final dos anos 90 que é baseada em gibi que é um herói que é uma ele é uma pulga né ele é um herói azulão que tem umas antenonas ah sei então esse ator ele chama Patrick Ward mas é um desenho não tem um tem uma série live action é divertidíssima é divertidíssima bom assistam garantido diversão e então ele é o The Thick e ele é ele chama Patrick Ward 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 esse cara aqui enfim e esse ator esse ator é legal demais cara esse ator devia ser o Shazam ele devia fazer o Shazam pra mim pra mim tira o novo Shazam aí que entrou aí então tem um cara fazendo o Shazam aí caramba o cara é o Shazam olha pra cara ele é o Shazam é acho que tirar a tromba é sem a tromba facilita mas enfim o Shazam de tromba não ia ficar legal não mas enfim e ele enfim ele tava lá e é legal porque ele eu posso ir pro meu 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 poço não sei o que tipo ninguém gosta do cara né porque não porque o cara é enchar mas é que não é a Lara né não é por nada o cara até que parece ser um cara gente boa né o cara vem e faz umas piadinhas meio sem graça assim mas tipo tá se adaptando no ambiente sempre sempre é essa coisa né quando tem alguém que que sai que é insubstituível né então é aquela coisa né a pessoa é insubstituível mas a função que ela tava exercendo a função é mas não é a função que a gente que a gente quer de que a pessoa né exato então é e dá a impressão de que a outra pessoa que tá substituindo a função tá substituindo a pessoa a pessoa e aí esse cara é um chato esse cara é um cuzão então a gente sempre tem aquele pé atrás nunca gosta né sempre tem essa resistência muito grande né e pô mas é realmente e o cara leva comida pra pô o cara leva comida e tudo mais daí realmente fica meio complicado né gostar o cara batendo uma marmitona ali na ponte de comando e tudo de boa eu também confesso que eu também não ia gostar dele ó ele parece tomara que ele tem alguns episódios que ele fique assim porque eu acho que eles vão colocar uma outra aquela outra seleniana lá pra que ela apareceu no trailer umas duas três ceninhas no trailer que ela declaradamente vai ser a a substituta da Lara mesmo né mas tomara que ele não ela não entre logo no próximo episódio e a gente possa ter uns episódios com que outra seleniana ah é uma outra seleniana que ela tem um rabo de cavalo de lado assim ela apareceu no trailer não vi apareceu bom duas ou três vezes bom pô tipo vamos ver nos próximos episódios é essa aqui ó eu não sei o que eu tô fazendo isso aqui eu não vou colocar as fotos deu mó trabalho enfim então tomara que esse personagem fique porque ele parece um personagem legal assim que a gente quer pelo menos por uns dois três episódios pra gente conhecer um pouquinho ele e tal depois ele substitui pela outra e tal seria legal ter esse personagem ele parece ser um cara engraçado assim espero que ele não coma tanto ah é espero que ele coma ele tem dois esôfagos eu acho que ele tem que comer o tempo inteiro obviamente ele vai comer o tempo inteiro agora será que são dois esôfagos mas ele tem dois estômagos um esôfago pra cada estômago então ele pode enfim um estômago da sobremesa um estômago do almoço enfim eu tenho dois estômagos por exemplo só que eu não tenho dois esôfagos eu não sou tão efetivo entendi ah cara depois da cena da despedida que a Lara deixa um presente pro Mercer e aí ele abre e é um pote de picles ah cara puta merda que que sensibilidade legal que eles tiveram olha agora você vai ter que abrir os seus picles sozinho porque o Mercer sempre falava olha Lara abre esse pote de picles aqui pra mim ela derrubava uma parede olha Lara abre esse pote de picles ela levantava um negócio mega pesado sim agora você tem que você vai ter que se virar aí com os picles o picles é seu aí agora eu quero muito que esse pote de picles fique ali na mesa dele sabe eu quero que ele fique ali sempre que a gente vai na mesa do Mercer tem a memória da Lara ali do jeito que tem o Caco tem o potezinho de picles ali ele pode até comer os picles mas o potezinho tinha que ficar ali sabe com certeza antes mesmo de eu ver que era um pote com picles eu já estava pensando nisso qualquer coisa que ela tenha dado tem que ficar ali tem que ficar ali tem que ficar lá junto com a miniatura da Orville é tem que ficar porque pô é representativo pra caramba né de uma personagem que foi e que é muito querida né e eu gosto eu faria o seguinte deixaria o Caco em cima dos potes de picles pode ser perfeito Caco é o protetor do picles do picles exato e eu gosto da maneira que eles terminaram a história da Lara porque ela pode voltar a qualquer hora exato exato não é uma morte eles não matam a personagem eles não deixam ela debilitada pra sempre e ela vai ter que não ela tá lá se recuperando ela vai ter um reencontro com a família e se essa personagem voltar ela volta mudada ela vai ter vivido coisas que ela nunca viveu antes com a família dela e mesmo mesmo que ela decida ficar lá pra sempre ainda há a possibilidade dela voltar de vez em quando sei lá oi pessoal episódio episódio de reencontro é ou sei lá ela pode telefonar de vez em quando telefonar tem como ela aparecer outras vezes tem tem pô sabe o que eu acho que é uma coisa interessante a Lara ela é uma seleniana que ela tem uma experiência que nenhum outro seleniano tem né porque ela seguiu um caminho que os selenianos não 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 aprovam não gostam né não sei se é só o pai dela mas a princípio a princípio a espécie inteira a civilização dela não não aprova esse tipo de coisa né mas ela não deve ser a única que tem aptidões é físicas e aptidões é voltadas para segurança voltadas para uma uma vida e uma carreira mais militar ela não deve ser a única seleniana com esse tipo de habilidade o que seria legal é por exemplo ela vai sumir essa temporada ela vai sumir duas temporadas sei lá lá na quarta quinta temporada a gente volta na história dela e ela abriu uma uma escola de segurança e ela cria um exército de selenia e os selenianos são super fortes né então ela vira um um negócio assim uma força militar né dela já estou até pensando assim numa um próximo seleniano entrando na órgão alguma coisa assim por influência da professora por influência é então eu quero estou curioso para saber como que vai ser a entrada dessa nova seleniana porque meio que ficou declarado que ela vai tomar o lugar da Lara né mas tomar o lugar da Lara como a seleniana ou como a chefe de segurança se ela for a chefe de segurança aí já tem outro chefe de segurança outras pessoas com essas habilidades de segurança mas se a Lara fosse a única ela poderia ensinar para outros né e ela cria uma revolução no planeta e aí os selenianos descobrem que eles nem são tão bons assim para para carreiras acadêmicas né eles têm outras habilidades bom é que eu não sei eles não contaram nada sobre a história dos selenianos mas eu imagino que deve ser algo semelhante aos vulcanos assim no passado agressivo e tudo mais mas conforme a civilização foi ainda aí foi melhorando as coisas mas bom é enfim então coisas seriam legais de ver vamos ver como é que eles vão desenvolver eu já estou confortável com essa série o suficiente pra ó é meio carta branca o que eles fizeram eu acho que eu vou gostar né meio que é difícil está em boas mãos está em boas mãos é tudo que eles fizeram até agora meio que agradou né tira uma coisa ou outra assim você fala ah isso aqui mas no geral essa série é muito boa sim né tudo diverte tudo é interessante tudo é feito com carinho né você vê que tem um cuidado pra fazer as coisas né e enfim e aí que nota que a gente vai dar pra esse episódio Chico bom notas ó assim o episódio 1 em si como a história que está se passando por ali e tudo mais eu achei meio fraquinha como assim Chico não é lá uma grande história e tudo mais é assim é que são coisas vamos separar um pouco as coisas uma é a é a história da Lara e principalmente a questão emocional da Lara indo embora tá se tirar isso o episódio em si a trama e tudo mais é uma história meio fraquinha sem muita coisa assim não sei pra mim me pareceu um episódio muito normalzinho sim sem nada de mais tirando principalmente as cenas de despedida principalmente as cenas de despedida e um pouco do desenvolvimento do personagem e tal mas o episódio em si a trama em si o que que está acontecendo é uma coisa meio fraquinha então eu acho que eu daria vai uns peraí não dá nota não então tá a gente esqueceu de falar que eles criam um sistema pra ela voltar pra nave que eles iam criar uma um campo de força dentro do holodeck deles lá pra ela fazer um tratamento que ia ser uma gravidade até mais forte do que do que o do planeta natal dela então ela ia fazer um tratamento ela poderia ter esse tratamento a bordo da Orville e ficar na Orville não só isso mas agora um pouco separado do que eu estava falando já que a Orville tem realmente uma gravidade artificial né que não é nenhum daqueles sistemas lá de rodopiar pra gerar gravidade é uma gravidade artificial mesmo eu acho que por exemplo o quarto dela podia ter a gravidade do planeta dela e tudo já estaria resolvido sim eu não sei até que ponto eles conseguem fazer por local por área enfim mas dentro da pode daria pra fazer isso em algum lugar eu acho então mas é basicamente o que eles vão fazer o que eles iriam fazer e aí ela teria como fazer esse tratamento a bordo da Orville e continuar na Orville e tal e problema resolvido né manda manda o outro o da Trombo embora né e aí ela decide não ficar ela decide não ficar porque agora depois desse evento ela encontrou uma coisa que ela nunca teve que é a família dela a família dela sempre foi muito crítica em cima dela sempre cobrou muito dela e ela sempre via nos outros ela nunca via pra ela e pela primeira vez ela viu pra ela né e então ela decide voltar pro planeta aproveitar não sabe por quanto tempo né tipo pode ser ah eu quero tirar uma série vou te ficar um ano ali e depois eu volto beleza beleza não é declarado isso né porque eles não sabem se eles vão trazer o personagem de volta mas ela quer ir pra casa ela quer viver a família dela ela quer viver com o pai viver com a mãe ter esse reencontro ter esse essa aproximação com eles né conhecer deixar o pai conhecê-la né então né já que o pai declarou tão claramente assim né eu não te conheço então beleza então vem me conhecer vem ver o que eu sou né enfim dá nota é isso que a gente só tinha esquecido de falar mas eu acho uma coisa muito importante que a gente deveria ter falado bom então nota eu vou basicamente dar duas notas depois vou fazer assim ó para o episódio em si eu vou dar uns de 0 a 10 uns 6 6 e 6 eu tô quase começando a dar de 0 a 5 porque Orville é tão Star Trek que merece 0 a 5 hein tá bom mas por enquanto eu vou vou dar um 6 tá é pelo episódio em si mas pelo fator principalmente das cenas de despedida principalmente a última e um pouco do desenvolvimento da Lara e tudo mais da história dela e tudo mais eu vou dar um 8 8 ok então eu vou dar um juntando tudo um 7 um 7 tá então eu não vou fazer essa distinção que você fez não por quê eu acho que justamente eles escolheram eu acho que foi bem propositado assim eles escolheram uma história simples uma história padrãozinha para poder fazer o episódio justamente para mostrar o que era importante o que era realmente importante que é a Lara que é o reencontro com o pai que é essa aceitação do que ela realmente é e que é essa enquanto esse episódio é legal porque enquanto ele é um episódio de reencontro ele é um episódio de despedida né então ela não tem como estar em dois lugares é um episódio de escolha também né olha onde que eu vou ficar né eu vou ficar com esse cara que me rejeitou a vida inteira ou vou ficar com essa minha família na nave que sempre me apoiou e sempre me incentivou a fazer as coisas né enfim na Orville ela tem um lugar ela quer ver se ela tem um lugar em casa também né na casa dela né então eu acho que é eu acho super aceitável ser um um episódio sem ação sem sabe mais diálogo uma historinha mais fácil de digerir justamente porque esse desenvolvimento pessoal dos personagens é muito é muito mais importante do que a história em si né não é a história que a gente quer ver no final das contas então eu vou dar um oitão oito direto assim sem oito e meio oito e meio vai oito e meio eu quero mais episódios com a Lara quero episódios especiais da Lara acho que uma vez por temporada ela tem que aparecer se ela não for aparecer sempre no mínimo com certeza também acho é é isso aí então obrigado por nos aturar e aí nos vemos no futuro tchau